Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal. Dessa vez trazendo um vídeo das armas VIPs aí, do soco e da trint com a galera da multi aí. Tá ouvindo e tal uma galera aí no PS, manda um salve aí. Salve, rapaziada. Salve, rapaziada. Salve, rapaziada. Agora vai ser para o boda porque eu não sei. Na realidade o console aqui é porque ninguém sabe jogar faca, então eu também não sei. Eu não sei, rapaz, mas eu sei. A meta é 10. 10 kills a meta. Vou te matar um Simpside, você é pro na faca, hein? Ih, o cara caiu aí. Ah, mata. Ah, tá. Você tinha travado. Caiu alguém, eu acho. É a granada. Pega a... Pega a... Pega a granada pra nós. Não, 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 não. Eu ganhei, corre, eu ganhei. Corre, Berg. Vai ter a granada. Eita, escapei. 39. Eu nem entendi. Olha o Vivi fazendo tribo. E olha o Vivi. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, ele morreu, velho. Ai, os caras fazem o Vivi. Não sabem jogar de faca. Tá destruindo, hein? Vai ter que ver se o Vivi. Ô, Vivi, tá morrendo. Você vem lá, caralho. Essas granadas aqui me fodem, velho. Eita, caralho. Vem do modo faca. Alguém já tá... Busca uma burra, cara. Vou na base, não dá morro, meu Deus. Eita, caralho. Vem, seu sete. Vem, seu sete. Ai, a granada, granada, granada. Granada, tinha granada. Peguei, peguei. Vem não. Vem não. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Aê, granada nele. Granada nele. Caraca, velho. Que é louco, rapaz. Olha a granada, velho. Peraí, eu vou ficar escondido aqui. Ai, eu vou correr agora. Ai, eu vou correr agora. Ai, ai. Opa, opa. Respeita, rapaz. E aí, Mitsaku, qual foi, mano? Respeita, rapaz. Ô, Vini, e a piada? Qual é a piada? Fazer mais, não? Meu Deus, Vini. Vamos. Aqui é a piada da granada. Pode gravar, time. Da granada. Faz aí, faz aí. Como é a piada da granada, velho? Que é louco, cara. Aqui é o que eu ia pegar a granada e eu também não pego a ninguém ali. O som do mundo sempre com a peça com a granada. Opa, granadinha pra nós. Ah, pô, mano. Como é que a gente pega a granada? O time não vai pra cima. O time não vai pra cima. O time não vai pra cima. Eu vou pegar a granada. Quando aparece aquele portal, quem entra primeiro no portal pega a granada. Ah, moleque, bateu a Rini. Ah, pô. Ó, o Bini aqui, Jumato. Moral, não mata um, filho. Não, o Bini matando só no chute. Só a bica, viu? Não. Tô mudo, 10 dos anos. Ué, cara. Ô, o Bini. O Bini tá chutando, filho. Ah, tá dando aqui o babinho, hein? Pega, pega a granada, pega a granada. Pega a granada. Pega a granada. Pega a granada. Pega a granada e granada. Pega a granada e granada. Pega a 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 granada. Ae, o tio pegou a granada Ae, o tio pegou a granada Oé, velho Tô chorando Pega a costa, pega a costa Pega a costa, pega a costa Eita porra Esse mito amado, mito amador Desgraça esse negócio Esse shark aqui, ó Faz parte do campeonato modofag Diz que ele tá matando pra caralho Ah, meu deus Nossa, ele tá muito atelão Tô com o chacador da morte, mano Ah, velho, eu carreguei o chacador da morte Carreguei o chacador da morte Vem Eu vou pegar Ah, mano, o cara tá achando que o encanador ali Jogando com chave inglesa, mano Chave inglesa Pelo amor do Nelson Pelo amor do Nelson, vela O cara encanador, vela Sai daí, Mario Vou dar uma Tá difícil, tá difícil É, mano O cara é um Luigi ou ele é um Mario, mano O cara não tira a chave inglesa da mão Pô, matei o Vini 4 vezes em seguida Pode ser? Isso aí foi uma ilusão Tê sabe que eu não morri nenhuma até agora Ó, tinha uma garota que ela perguntou para a mãe se não sai aqui na foto Então só me respondeu que sim Então ela fez isso Tem de nada Tem de nada, vela Tem de nada Tem de nada Sai de uma piada Caralho É, já contei, mano Morreu, Vini Ah, não Tu não é comediante não, né? Passa a fome Não, eu posso comediante, tava no circo Só que eu fui rejeitado lá também Ah, por isso Por isso, tá explicado Meu pai, ele falou que ia comprar as cigarras Não vou tomar Ele deve ter escutado as tuas piadas Ele deve ter escutado as tuas piadas Ele vai comprar o saco mortal Ah, tá Meu Deus Ele deu a dentada Toma, granada Mano, não pega uma granada, mano Tomar no banho, mano Por que que os caras tem granada toda hora? Explica aí, mano Como é que vai fazer tudo? Aparece um portal, cara Ele tem que ficar dentro do portal É um bagulho enorme É uma caixa É a caixa do suco Simita o mito, né? Só que o time não ajuda Caralho, não é um chutão no ar Não, fica aqui O pai é bravo Os caras estão de novo pelo longo aí, pô Ali, ele, ele, ele Vai, 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 vai Corre, corre, corre Corre, corre Corre, né, cara Que lá vem granada Corre, né, cara Que lá vem granada Peraí, time, isso aí, mano Escafei, escafei A gente vai perder aqui, cara A gente vai perder Já estão perdendo Ah, velho Escafei Abusa com o ar Algo me diz, né Eu vou comer aqui que vai vencer É, pô Tole esse cara Caralho, mano Cinco caras na minha frente Eu não matei um Pega a granada, pega a granada Pega a granada É nóis, time Corre, negado Eu levo as granadas Pessoal, você tá escrito que tem que ganhar Caralho Caralho, na hora que eu mato um Já tomo o seu cão na mesma hora Eu também, né Liguei o Rafiki agora Ih, tá gravando FK, FK é isso aí, né Ué, Vini, o Vini papando o escuto todo Cara, você me arrasou Tá fazendo FK, ó, tá fazendo FK O Vini tá jogando O Vini tá jogando Fazendo FK Tá usando o saco dele Denunciar, denunciar Tá fazendo FK O Vini tá usando o saco dele Pega, pega a granada Pega a granada Vai, moleque Vai, moleque Ai, caralho Ah, bateu o cara a granada O cara caiu no chão, vai Sacanagem O time não para Caralho Cadê o Batatinha, pô? Batatinha na área Caralho Não valeu esse chute, velho Que roubado Meu Deus Meu Deus Só um chutar agora aqui também Toma Toma Só pega a porta, mano Ah, não Ah, não Errei, cara Granada, granada, granada Por saco, por saco, vem Pega a granada Corre, cara GG Acabou Nossa, certo GG 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 Que mentira, amiga Não dá não Dá não Não dá não Modo faca, não dá não Isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Salve aí pra galera que tá na sala Manda um salve aí, todo mundo Galera, alvo Salve, rapaziada Salve, rapaziada Salve, rapaziada Boé, rapaziada Valeu Já pensou em receber seu zp na hora? Aqui na multe é simples e rápido Você deposita o valor do zp e já recebe o código do ts na hora E ainda concorre a jogar comigo Vem pra multe